Olá, sejam bem-vindos ao Cozinha Amiga. Hoje é dia de cozinha contemporânea e a gente vai fazer uma receita deliciosa de um dos nossos países vizinhos. A gente vai fazer arepas venezuelanas. São muito gostosas, elas é uma delícia no café da manhã, no almoço, como lanche. Eu vou dar várias dicas para vocês fazerem elas ficarem do seu jeito, com a sua cara. Espero que vocês também gostem e vem comigo que logo depois do intervalo a gente já faz essas delícias. Sejam bem-vindos de volta aqui para o Cozinha Amiga. A gente hoje está fazendo cozinha contemporânea com uma delícia aqui da Venezuela, as arepas. Na verdade, essas arepas elas têm em vários países aqui da América do Sul. Olha, a gente já vai começar pela massa, então vamos ver quais são os ingredientes. Para as arepas, a gente vai precisar de 3 xícaras de chá de floco de milho ou farinha de milho pré-cozido, uma e meia xícara de chá de água morna, uma colher de chá de sal e óleo. É uma massa super simples, mas que ela é muito gostosa, muito saborosa. Na verdade, é uma adaptação. Na Venezuela, ela é feita com uma farinha que chama pan, que é uma farinha de milho branca, super fininha, gostosa e que ela é pré-cozida. Já vou colocar aqui direto. Vou colocar também, antes da água, um pouquinho de sal, como a gente tinha combinado. Vou misturar para ela já ficar bem homogênea. E aqui, misturando a água aos poucos. Na prática, é sempre uma receita de dois para um. Mas, se por acaso, você não chegar na textura correta, vai colocando aos poucos para você poder controlar também. Sabe? Para você pegar e conseguir ver exatamente o ponto da sua massa. Não coloca a água toda de uma vez. Vai colocando aos pouquinhos. Você pode colocar direto à mão aqui, ou você pode misturar com a colher. No início, eu vou misturar com a colher. E depois, a gente põe aquela mão na massa. Olha, pensa nessa receita que eles fazem muito na América do Sul. Tanto no café da manhã, no almoço, como o lanche. É uma das receitas mais vendidas mesmo. É muito gostosa e prática. No café da manhã, por exemplo, recheia com um pouco de queijo, presunto. No almoço, usa-se muito, tipo, uma carne desfiada, que lembra muito a nossa carne louca. Sabe? Então, inventa. Aqui, a gente foge também, por exemplo, do glúten. Então, para quem tem aquela restrição a glúten, é uma excelente opção. Para quem está de dieta, olha, é super gostoso. E depois, o nosso recheio, ele é só proteína maravilhosa. Prontinho. Olha só. Sandrinha, você tá boa? É. Uma boa tarde a todos. Ah, que delícia. Olha só. Aqui, a dica dessa massa é o seguinte. Ela tem que estar bem lisinha, tá vendo? E ela não gruda na mão na hora que a gente mexe aqui, Sandrinha. Olha só que linda, que ela tá lisa. É bem isso mesmo. E agora, a gente já faz as nossas bolinhas, que é aquela parte divertida. Vou deixar aqui. E a gente vai fazer assim. Primeiro, pega pra mim esse bonzinho, por favor. Você quer que põe aqui? Pode colocar aqui, não tem problema. Eu vou só limpar a mão, tirar o excesso de farinha que estava aqui. E eu tiro o excesso aqui no paninho. E a gente vai fazer muito semelhante a como se faz o pastelzinho de angu, lá em Minas, que eu adoro. Vou pegar, vou amassar um pouquinho. Vou fazer uma bolinha. E aí, a gente joga de um lado pro outro. A ideia é não deixá-la muito fina, porque a gente depois vai cortar no meio pra poder rechear. Você sabe que a massa tá num ponto bom? Na hora que você pega e faz essa bolinha, e ela não craquela muito do lado. Ela tem que ficar bem firmezinha. Tá vendo? Joga de um lado pro outro. E já deixa aqui. E a gente vai fazendo. O tamanho ideal é que mais ou menos um punho, assim. Eu gosto de fechar, de deixar ela bem apertadinha. Faz as bolinhas. Joga de um lado pro outro. Se você não quiser fazer desse jeito, que é o jeito que eu aprendi com eles, você pode pegar e abrir no rolinho. Não tem problema. Pode abrir assim na mão também. Aqui. Ó. Pegou aqui assim. Uma outra forma de abrir, você faz a bolinha. E você molda com o dedo. Aí você sabe. Não tem problema. Aqui, eu só tô batendo uma palma na mão, na outra. E depois eu aperto só um pouquinho no centro, pra ela ficar bem homogênea. Vou fazer mais duas. E depois a gente já vai dar uma grelhadinha nela, super rápida, de um lado e do outro. Porque a ideia é que ela fique super crocante em volta. E depois, bem macinha, por dentro, suculenta. Ela vai primeiro pra frigideira. E depois, ela vai pro forno. Aqui a bolinha. Joga de um lado pro outro. Aperta um pouquinho no meio. E lá vamos. Tá ótimo. Perfeito. Ótimo. Agora a gente só coloca um fiozinho. Já vou pegar esse aqui, pra gente colocar. Deixa aqui do ladinho. Fiozinho de óleo. Vou baixar assim, pra ela ficar... Sandrinha. É? Fiquei sabendo que você sabe falar um pouquinho de espanhol, é isso? Ah, imagina. Como lhe parece nas arepas? Ah, muito bem. Ai, Sandrinha. Ai, ai, é muito bonitinho. Ainda falei tudo errado, muito bonitinho. Ai, dos palhaços na cozinha, gente. Vocês não aguentam a gente, né? Ó, agora já tá super quentinho. Já vou colocar aqui. Coloca uma de cada vez. Pega com carinho. Certo. Aqui. E a gente vai colocar quatro de cada vez aqui na frigideira. Opa, pega com carinho. Cuidado. Pronto. E aqui, a gente deixa ela só ficar... Olha, você vê que é só um fiozinho de óleo mesmo. A ideia não é fritar igual o pastel de angu. Fica aqui um minutinho. Aqui é importante esperar ela ficar um pouquinho crocante por embaixo, antes da gente mexer. Porque senão ela pode quebrar. A gente precisa um pouquinho dessa estrutura. E uma dica bem importante, não deixa ela muito fina, porque depois a gente vai cortá-la no meio. Senão vai ter um pouquinho de dificuldade. Sandrinha, você já comeu arepas antes? Não. Não? Não. Mas é diferente. Lembra um pouquinho o pastel de angu, né? É, aquele que você fez, né? Que tá uma delícia. Ah, fica... Quem fez por último foi a Patrícia uma vez. A Patrícia. Ficou muito bom. Eu achei que você tivesse feito na Revista da Cidade. Ah, não, foi a outra. Não, mas tá ótimo. Isso aqui, o legal é que você faz tão rapidinho, você viu? A massa não dá trabalho nenhum. Você só pega, mistura no potinho, depois vem e coloca aqui na frigideira. Fácil demais. Enquanto tá fazendo o recheio, a gente deixa ela finalizando pra ela ficar mais crocante ainda lá no forno. Ó, já tá na hora da gente virar. Pronto. Olha só, ela já começou a ficar douradinha. Olha só que delícia. Ficou firme, né? Ficou firme. A farinha branca que eles usam lá na Venezuela, na Colômbia, ela é um pouquinho mais fina. Ela dá uma textura diferente. Vocês vão ver, se vocês pesquisarem na internet. Ela realmente fica sem nenhum craqueladinho. Mas assim aqui fica ótimo. Dessa forma, não tem problema. Fica, fica super sequinha. Depois ela vai ficar mais sequinha ainda, porque a gente vai deixar ela finalizando no forno. E o forno é 200 mesmo? 200, né? Isso, 200 graus. A gente já deixa ele pré-aquecido. Ó, já pegou, já do outro lado também. Já tá ficando ótimo. Perfeito. Só tô verificando aqui do outro lado. E aqui já tá bom. Quando a gente grelha dos dois lados, você vai reparar que ela vai estufar um pouco. É o mesmo processo, por exemplo, de outros pães. Como a gente tem na Índia, o chapate, que é um pão indiano. Você também grelha dos dois lados, porque ela fica crocante e suculenta por dentro. Aqui eu vou deixar os outros dois. Sandrinha, você olha esses outros dois pra mim. Óleo. Lembra. Vou começar nesse episódio chamado de Sandrinha. Com sotaque espanhol. Assiento espanhol. Assiento. Pronto. Aí, pronto. E aqui, meninas, vem comigo aqui pro forno. Uma dica. Não pode colocar a assadeira. É muito importante que você coloque direto na grelhinha do forno. Aqui. Sem problema. Usa a mesma espátula que você tava. Se você tiver em casa aquelas assadeiras também com grelhinha, aí pode, não tem problema. Mas é importante que ela não fique em contato com uma superfície inteira direto. Então, enquanto ele assa, fica ainda mais crocante, a gente já anota os ingredientes do nosso creminho de abacate com frango. Pra esse recheio delicioso, a gente vai precisar de 500 gramas de frango desfiado. Duas xícaras de chá de abacate. Duas colheres de sopa de maionese. Uma colher de sopa de suco de limão. Um terço de pimenta dedo de moça, sem semente, se você quiser menos picante, com semente, se você quiser um pouquinho de picância. Duas colheres de sopa de cebola picada. Duas colheres de sopa de salsinha. Um dente de alho picado. E sal a gosto. Gente, esse recheio é super simples. É de novo, só misturar tudo aqui dentro da tigelinha. Primeira coisa que eu vou fazer é amassar esse abacate. Peguei uma tigelinha maior. Ele tem que estar bem madurinho. Você pode fazer com o avocado. Obrigada, Sandrita. Você pode usar o avocado, que tem menos água. Você pode usar o abacate nosso tradicional. Eu tenho uma relação muito afetiva com o abacate, que tinha um pé de abacate no vizinho da casa da minha avó, onde eu fui criada. E o que caía de abacate em cima da nossa cabeça, enquanto a gente passava no terreiro, era uma delícia. E eu, então, aprendi a comer abacate desde pequena, de todas as formas. Abacate com sal, abacate com mel, abacate na vitamina. Eu sempre gostei muito, muito mesmo. Aqui, diferente do guacamole, a gente vai colocar duas colheres de maionese. Se você quiser substituir por uma opção um pouquinho mais saudável, você também pode colocar um creme de ricota ou um iogurte, que também fica super gostoso. Vou colocar aqui a nossa pimentinha, limão, o alho. Gente, eu adoro. Se você gosta também de coentro, aqui fica maravilhoso. Hoje eu estou usando salsinha, que a criançada tem a tendência de gostar um pouquinho mais de salsinha. Eu vou mostrar aqui só um... Obrigada, Sandrinha. Ixi, para a gente lembrar. Eu já cozinho o meu frango com um pouquinho de sal. Olha só como é que fica cremoso, gente. Olha só que delícia. Fica lindo isso aqui. E agora, o franguinho vem aqui só para dar aquela textura, que ele vai segurar esse molho todo junto nesse entremeado, entre esse frango desfiado. A boca enche d'água, tem que tomar cuidado aqui para nem acontecer acidente. Que isso aqui, eu fiquei apaixonada com esse molhinho. Com esse creminho, esse recheio. Eu fico imaginando ele também num sanduíche natural. Hum, que delícia. Ó, e aqui eu vou só colocar um pouquinho de salsinha fresca. Vamos colocar aqui um pouquinho. Ótimo. Obrigada. Obrigado por você. A gente só vem aqui. Pode colocar coentro também, se você gosta. Se você gosta também, pode colocar um pouquinho de cuminho, que fica uma delícia. Pico na hora, que ele fica bem verdinho e fresco. Essa receita, ela é super fresca. Fica deliciosa. Vou dar só uma experimentadinha para ver como é que está de sal. Está ótimo. E agora, a gente já resgata as nossas arepas do forno. Vou pegar aqui. Pega com cuidado para ela não escapulir, para não queimar a mão no forno também. E aqui, como a gente deixou no forno, ela está super crocante, sequinha, maravilhosa. Agora, a gente só tem mais um passo, que é cortar no meio, para a gente poder rechear. Eu recomendo você firmar numa tábua. Cuidado para não queimar a mão, porque ela está quente, está a 200 graus. Se você quiser deixar esfriar um pouquinho na sua casa, pode. Aqui que a gente tem que fazer um pouquinho mais rápido. E mão de cozinheiro, né, é aquela coisa que vocês já sabem, né? Nunca queima. Ou queima e a gente não fala. Ó, aqui eu já cortei uma. Nossa, fica uma delícia. A única coisa é que essas arepas, elas têm que ser feitas na hora. Se você deixar muito tempo para cortar, por exemplo, elas já não ficam tão fáceis. E é o risco de você cortar de um lado para o outro, é grande. Eu gosto de usar aqui, para esse processo, uma faquinha que seja um pouquinho menor, está vendo? Mais fininha. Pode ser também uma faquinha de mesa com serra. Gente, ela está super crocante. E vocês vão ver que fica uma delícia o contraste também do gelado, do recheio, com o quentinho das arepas. Muito gostosinho. Aqui, às vezes, já até quebra um pouquinho. Você já aproveita essa fissura para colocar a faca, tomando muito cuidado. Sempre. Sua segurança em primeiro lugar, hein, gente? Fica bem crocante, né? Fica. É ótimo. Ó. Então. Fica muito boa. Vai fazer creque. Fica. Nossa, maravilhosa. Ok? É. E agora, só rechear. Os platinhos estão aqui, viu? Obrigada. Os dois platinhos. Hum, felicidade. Aí, você pode rechear, então, como eu estava te falando, de todas as formas. Eu só fiquei apaixonada com esse recheio. Aqui, se você quiser depois colocar o queijinho, como eu estava te falando, coloca ele no forno um minutinho, para ele derreter. Hum, vai ficar ainda mais gostoso. Nossa, gente, essa volta ao mundo que a gente faz aqui, eu acho ela muito gostosa. Eu fico tão feliz de poder apresentar essas coisas simples, que às vezes estão aqui do outro lado do mundo, ou num país vizinho, e que são com ingredientes que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente consegue fazer os nossos próprios ingredientes do dia a dia serem incrementados com essas delícias ao redor do mundo. Olha só, que lindo. Nossa, eu já estou com água na boca. Vou só limpar a mão aqui, um minutinho. Para poder receber a minha convidada de braços abertos. E se você também quer experimentar essas delícias do mundo, vem aqui comigo, se inscreve nas redes sociais, que a gente vai chamar você para vir aqui no Instagram, no Facebook. Vai ser um prazer te receber. E hoje a nossa convidada é a Andréia. Tudo bem, Andréia? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu agradeço pelo convite. Obrigada, espero que você goste. Olha, essa comida eu acho que tem até um pouco a ver com você. Toda fit, bonita. Gente, é engraçado, né? Deu sorte. Deu água na boca, só de ver você fazendo. Deu água na boca? Deu água na boca. Nossa. Está delicioso. Que bom, que delícia. Andréia, você sempre acompanha o programa? Sim. Ah, e você... Toda segunda-feira eu acompanho, eu vejo as receitas. Mas vê nos outros dias também? Sim, sim. Porque elas são práticas, né? São rápidas de estar fazendo. Essa daí é muito rápida, né? Muito rápida. Você viu? Aqui eu falei aquela coisa. Quem sabe faz ao vivo. Aquilo que a gente fez é aquilo que eu estou te servindo. Com meia hora a gente já faz a refeição para a meninada, para a família toda, para os amigos, na hora que for receber. É verdade. Ai, que ótimo. Vamos experimentar? Vamos, vamos sim. Ó, se quiser o guardanapo está aqui do lado. Esse aqui eu adoro. Você vai ver o tanto que fica crocante, gostoso. E ele fica geladinho no recheio. Crocante. Delicioso. Não fica bom? E dá para você inventar. Vou te colocar na berlinda. Se você fosse inventar um recheio, que recheio que você colocaria aqui? Olha, esse daqui é o que eu amo. Amo abacate também. É mesmo? Nossa, que sorte que eu dei. Imagina, gente. Eu amo abacate. Então esse daqui seria o meu preferido. Mas como eu tenho duas meninas em casa, eu acho que com presunto, queijo, orégano, eu acho que elas iam amar também. Sabe tipo um sabor pizza, assim? Isso. Nossa, boa ideia. Eu acho que elas iam gostar bastante. Nossa, eu acho que o pessoal vai fazer em casa. Quando você for fazer para elas, você faz e me marca? Lógico, com certeza. Ai, que delícia. E como é que elas chamam? A minha mais velha chama Júlia. Tem quantos anos? Tem 13. E a minha mais nova chama Giovana. E ela tem 11 anos. 11 anos. Isso. Nossa, você foi mãe muito cedo, né? Mais ou menos. E você sempre cozinhou ou só depois que você virou mãe? Sempre gostei de cozinhar. Inclusive, amei essa receita porque dá para fazer fitness, né? Então você pode substituir as coisas. Sim. Então, mas eu sempre gostei de cozinhar. Você viu, ela é sem glúten. Sim. É super gostosa. E dá para você também, por exemplo, usar a base dela para várias outras coisas. Tanto o recheio para várias outras composições, quanto as próprias arepas com vários outros recheios, né? Sim, com certeza. Delicioso. Aprovadíssimo. Ai, que bonitinho. Ó, vou dar mais uma bocada. Dá licença. É uma comida de rua deliciosa. Ó, vou usar o próprio guardanapo aqui. Para limpar. Esse aqui eu vou esperar a câmera desligar para eu poder terminar aqui, que esse aqui não sobra para ninguém. É verdade. Ainda bem que tem um para cada dos meninos que estão aqui no estúdio, né? Sim. E de onde que você é? Eu sou de São Paulo. Ah, que legal. São Paulo, capital mesmo. E qual bairro é por aqui? É perto do aeroporto de Congonhas. Eu moro ali na Vila Mascote, aquele pedacinho ali. Ai, que delícia. É bem próximo. É, e ali é uma região ótima, né? Muito gostoso de morar, eu gosto bastante de lá. Tem casa ou apartamento? Eu estou morando em casa. Em casa? É. Hum, coloca um pé de abacate lá em meia homenagem, por favor. Estou brincando. Eu sei que gosta. Um pé de abacate não tem, mas eu tenho as minhas ervas que eu gosto de colocar quando eu faço comida, isso daí eu faço mesmo, motinho, eu tenho lá em casa. Ah, é sempre bom, né? Tudo fresco, maravilhoso. Melhor coisa. Está de parabéns. Obrigada. André, muito obrigada por você ter vindo. Foi um prazer ter você aqui, você é uma linda, espero que você faça. Manda um beijo para suas filhas. Gente, também espero que vocês também tenham gostado. Façam em casa, repliquem, façam do seu jeito. Vai, posta lá nas redes sociais que eu quero ver a sua criatividade. Um beijo grande, até o próximo programa. E até o próximo programa.